É isso Mais uma belíssima run Adorei essa run do Maverick Hunter Desconhecia o jogo Mas Conhecia o X e foi bem bacana Ver um pouquinho as diferenças As mudanças dessa run Para o X Para quem conhece o X Ou para quem acabou de acompanhar esse Maverick Hunter E não conhece o X A gente vai ter na sequência O Mega Man X vai ser corrido pelo Cedric Raul Aí no SNES Então gente, essa vai ser especial Lê minha última doaçãozinha aqui Antes de passar o microfone Transferir o microfone para o nosso próximo host A gente tem 5 reais Do Ovo Dominar 8 mil Olha só, Mega Man X Cara, melhor bloco possível Ele é ferro e fogo Que loucura, é isso aí Então fiquem ligados Nosso querido Jogue Como Ogro já está aqui Uma boa tarde para você Olá GSTV Que bom Colar com vocês No meu primeiro Brat Uma alegria Poder participar dessa iniciativa Que é tão gloriosa Para a comunidade Vamos recebendo aí também O próximo Runner A galera vai ter aí duas maratonas De Mega Man e Mega Man X Mega Man X4 na sequência É isso aí, o prazer é tudo meu De te passar o microfone Então, tá contigo Me despeço aqui da Brat Esse foi meu último bloco Muito obrigado aí para todo mundo Que está acompanhando Para todo mundo também Que está doando A Brat sempre bom lembrar Vai até a madrugada aí De sábado para domingo E talvez um pouquinho mais Então, continuem mandando as doações A gente está agora buscando Bater os últimos eventos Que a gente tem também Pela planilha de incentivos Para quem quiser acompanhar Isso daí Mais uma vez, muito obrigado E tchau, tchau Tá contigo, Ogro Valeu, GSTV É isso aí Sejam todos muito bem-vindos ao Brat Eu sou o Ogro Sou analista e comentarista de esportes O canal é Jogue como Ogro E eu estarei com vocês Acompanhando as próximas maratonas Os próximos speedruns Você quer participar com a gente Mande a sua mensagem Mande a sua doação Lembrando que todas as doações Vão diretamente para os médicos Sem fronteira, né? Acho que eu já devo Conversar diretamente com o runner Ver se a galera está aqui Pronta Para começar E Muito obrigado pela presença De todos vocês aí O Lucas Aguiar O WinRuit Dani Poltronas Davi Lucas Aguiar O Lumimai Ou Lumimã Voz ASMR Obrigado pelo elogio, queridos Nosso runner, o Cedric Raul Que vai começar aí Com o Mega Man X Está se aprontando E logo, logo ele cola com a gente A tela de run Já vai para vocês Mandem as suas mensagens Vamos interagir aqui Enquanto A run não começa, né? Eu sou um grande entusiasta Dos Mega Mans Inclusive Não sei se vocês gostam Mas Se não gostam Deveriam gostar Se nunca jogaram Deveriam experimentar Inclusive Já temos aqui Uma Uma doação Do Polox Agora Mandou 50 reais E mandou a mensagem Melhor bloco Melhor narração Incentivo Para o Mega Man X4 Stock Short Bacana, Polox Muito obrigado pela sua doação Tamo junto Obrigado por participarem Mandem também aí As suas Contribuições Que a gente lê aqui Ao vivo Interajam E contribuam para o Médicos Sem Fronteira Deixa eu ver quem mais está com a gente O Rolly Online Um beijo, Rolly Sou seu fã Saudades Glutão Júnior Noc Rick Cesar Demi O Júlio F. Oliveira Janderson Silva Detona Play Nemesis Dora Colgate Eco Player Vinícius Barbosa Sejam todos bem-vindos Juninho Crono Está aqui conosco Tito RD O Fiaspo Mandando que O Cedric É o cara mais fera Que ele conhece Ele não está falando Que é mais fera No jogo Ele está falando Que é mais fera Na vida É mais fera Em tudo Música Então... Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma run. Para quem não me conhece, eu sou o Charivan, né? A maioria do pessoal aí me conhece, olha o fiasco aí no Char... Sou o Charivan, vou estar narrando e comentando a run do Cedric Raul, que vai correr Mega Man X na categoria Unipersent. É nozes. Para quem não me conhece... Quando quiser começar, é só avisar que eu faço a contagem aqui. Só dar uma exataçãozinha. Para quem não me conhece, meu nome é Cedric Raul, sou o cara mais crítico no universo e vi que correr esse jogo que é uma delícia da categoria mais, como eu posso dizer, fácil possível. E quem sabe, assim, vocês podem se divertir um pouquinho com o que eu vou fazer aqui. Beleza? Então... Vou começar aqui então. Você pode fazer a contagem. Contagem de cinco, hein? De cinco? Seis... Quatro... Cinco... Quatro... Três... Dois... Um... Vai lá! Sobora! Valeu pelos GLs! Bom, nessa primeira fase aqui, não tem muito o que fazer, é só andar e atirar. Inclusive, a fase que você usa o maior uso do MESH, para quem não sabe MESH, é a técnica que você usa para poder atirar mais rápido. Para você atirar mais rápido da melhor forma possível. E... Além disso, né? Você tem que chegar no Vile, né? Você tem que chegar no Vile com... É... Pelo menos... Com no máximo, aliás, né? Com no máximo três palitinhos de HP, porque senão... Você vai ter que ficar tomando dano para ele, né? Não é Vile não, é... Vavá! É, o Vavá! Nessas abelhas aí, você... É... Você tem que tomar dano para elas, né? Para poder fazer esse skip. O ideal é não tomar dois danos de contato para ela. É tomar um dano por tiro, né? Que ela faz. E outro dano de contato. Se você tomar dois danos de contato, você corre risco de morrer nessa fase ainda. Nessa parte aí, né? Tem essas plataformas aí que você não pode... Você tem que fazer o possível para não tocar em duas, né? Ao mesmo tempo, se não causa lag na tela também. Aí tem a parte dos carrinhos, né? Eu acredito que o Cedro vai fazer o Tascar. Não sei se você faz essa técnica aí. Ah, eu vou tentar, né? Ou seja, eu vou conseguir aí outros 500. No Tascar, você ganha algum... Acho que você ganha frames só, né? Não deve ganhar tanta coisa assim. Sim. É. Aí, Tascar já é equipado com sucesso. Aí chegamos no Viri, né? Ele vai soltar os carrinhos, né? Você mata dois carrinhos. E chegamos no Vavá. Show. Aqui no Vavá, né? Tem um RNG envolvido aqui também. Porque às vezes ele pode ser sacana com você, né? Ele pode ir lá para a PQP, né? Bom, nesse caso não tanto, né? Mas pode ser que ele vá lá para longe. E ele vai... Aí, quando ele vai lá para longe, ele vai ter que vir andando, né? E com isso você perde um tempão maior ainda. E... Primeira fase foi de boas aí. O problema do Vavá é que às vezes ele resolve te trollar. Eu, inclusive, devo ter o Recurio Mundial de Mortes nessa parte. Agora eu desafio você a tentar aqui e morrer. Você não consegue. É, inclusive, tem até um troféu no Retro Achimants para você chegar no set bônus do X, né? Para você chegar aí e morrer para o Vili. Eu vou conseguir as três vezes seguidas. E primeiro o Maverick, né? Que a gente tem que ir, né? É meio óbvio, né? Tem que ser o Pinguim. Porque não por causa do chefe em si, mas por causa do que tem na fase dele. Que é a cápsula do dash. Para você poder acelerar mais o jogo. E até chegar lá, né? Não tem o que fazer. Tem que ir andando e atirando. Tem alguns detalhes aqui, né? Que vale a pena mencionar, né? Que usa-se bastante o Slope Jump, né? Enquanto você não tem o dash, né? Enquanto você ainda anda. Slope Jump é o meio de você pular mais alto e andar um pouco mais rápido. Pegar um pouco de impulso quando você pula na direção de um declive, né? Que nem, por exemplo, ele vai fazer agora. Tá vendo? Ele deu um pulinho bem no finalzinho daquela inclinação ali, naquele plano inclinado. Esse aqui é o que a gente chama de Slope Jump. Com isso você não só ganha um pouco mais de impulso, mais de velocidade. Mas ganha um pouquinho mais de altura também. Aí chegamos na cápsula do dash. É onde inclusive tem o diálogo mais longo, né? O dessa cápsula aí. Mas é o único também que a gente vai ver. Porque não vai pegar mais nenhum. Sim. Nessa categoria, como é on-percent, você não precisa pegar tudo, né? Na verdade, você coleta o que você quiser. Porém, né? O ideal, né? Não vai ser esse caso, mas o ideal, né? No on-percent, é você fazer o low-percent. Ou seja, pegar só o dash e a butter do zero e mais nada. Só que aqui o certo é que ele vai pegar o sub-tank na fase do armadilho, né? Só pra ir um pouquinho mais safe. Pra não ter perigo de morrer na última forma do Sigma, né? Eu suponho. É, e tem perigo, mas assim, detalhe, né? É, ainda assim tem perigo. Aí chega essa parte final aí que é difícil, né? De fazer essa parte aí. Eu também sou runner, né? Eu sei como é que é. É muito difícil fazer essa parte final otimizada aí. E sem tomar dano, inclusive. Seria o ideal. E chegamos no Tio Pinguim, né? Clarosamente apelidado aí por nós da Speed Hunners, né? O Tio Tio Pinguim. É, que aqui, né? Tem bastante RNG envolvida nessa luta, né? Quanto menos slides ele der, melhor, né? O ideal é que ele não dê nenhum slide. Só que é muito difícil disso acontecer. Inclusive, ele só põe um slide. Até que tá indo bem agora. Ele não tá sendo muito babaca. Dois slides. Ih, foi babaca. Três slides. Dois seguidos, inclusive. Infelizmente, não tenho muito o que fazer nessa luta aí. Não tem como você evitar dele dar slide. Não tem uma forma de manipular. Já que você tá começando na Buster, né? Até mesmo na fraqueza. Quando você enfrenta ele na fraqueza, não tem como você controlar o RNG dele. Ele pode dar slide na hora que ele quiser. Já levantemos um tempinho? Sim. O Ovo do Mina doou dois reais e cinquenta. Tô mandando esse... Tô mandando esse doente só pra escutar. Este belo narrador mandar um Mega Homem X. Oh, muito obrigado. Agora é WR. Dani Poltronas mandou cinquenta reais e mandou que a quinta série está em peso apoiando sua narração gloriosa. Obrigado aí a presença da quinta série. Haha, muito obrigado. Chegamos na fase do Boomer com o Enger, né? Que... Nessa rota Unipersente, né? É meio que obrigatório você ir direto nele. Se fosse assim por cento, teria, né? Algumas opções aí. Embora essa rota aí seria a ideal, né? A rota seria a rota Isles. Mas como aqui é a Unipersente, a gente não precisa pegar o coração lá, então nisso aí tá tranquilo. Não vai precisar perder lá cinco horas tentando pegar aquele coração. Só no pool. Nessa subida aqui do elevador tem um... um glitchzinho, né? Que a gente costuma usar nessa parte aí. E não serve pra nada, né? Pra acelerar run é só pra... pra ir mais safe mesmo. Quando você tá de... Quando você tá perto do espinho e você... pula e dá um segundo pulo sem usar o direcional do lado do espinho ele toma aquele dano, porém... ele toma só animação de dano, mas ele não toma dano, é isso. Isso é um glitch, né? Por exemplo, nesse jogo. Tem uma mensagem do Ogro aqui, ó. Ele tá falando pra aumentar o... aumentar o... o áudio do Ogro. Entendi muito bem o que você disse. O Ogro sou eu. Ah, sim. Vou aumentar meu microfone um pouquinho. Ah, no caso eu? Tem que aumentar aqui ou eu, Cedro? Não, eu, eu. Tá, quando você tiver um tempinho você aumenta então. Perfeito. Temos mais mensagens, inclusive. quanto por oportuno. Pronto. Pode ir. Bom, chegamos no Kuanger, né? Aqui, é... tem o... tipo o Cedro que ele usa essa técnica, que é a chamada Kuanger Dance. Que é de você manipular... fazer ele tentar te dar uma chifrada sempre... sempre que for possível, né? Quando ele tenta te agarrar, você pula, aí... causa um dano nele... é... não deu certo. Pior que pra fazer ele... entrar nesse ciclo de novo é complicado. Então, conseguiu... fazer eu faço. O problema é conseguir. Ah, beleza. Aí chegou na... quando ele tá com menos a metade do HP, ele pode mudar o RNG, né? Ele fica teleportando pra lá e pra cá, aí é só você ficar no meio da tela, né? Inclusive, uma coisa... um detalhe, né? Que... que eu acho bem chato, inclusive, no Mega Man X. É... pra você matar o chefe, né? Não... com algumas recessões, é claro... é... claro... é... claro... você tem que ficar no meio da tela. Por quê? O que que vai acontecer se você ficar no outro lugar da tela? Ele vai andar até o meio e teleportar. É o que a gente chama de... de caminhada da vergonha, né? quando isso acontece. É... Eu falo a exceção... com algumas exceções, por quê, por exemplo, no Mamute isso não acontece, né? Ele não... ele não anda até o meio da tela. Tem algumas exceções. Geralmente é em salas, né? Que são... que cobre a tela inteira, né? As salas... salas de chefes que são... que ocupam a tela inteira. Então, o ideal é sempre você tá... no meio da tela, né? No momento do último hit do chefe. Pra você não perder tempo com aquela caminhada. É... Aí chegamos na fase do Team Camille, que aí nessa caverna tem um RNG também, o RNG das... das pedras, né? Que você pode tomar um dano... de alguma... Felizmente não tomou nenhum, né? Não teve nenhum... não teve nenhum bonk, né? Que nem os gringos falam, né? Aí chegou nessa parte final aqui, né? Que... é... em teoria, né? O mais rápido seria pegando o Ride Armor, né? O Taz, inclusive, pega a Ride Armor. Mas é muito difícil fazer otimizado, né? A parte com o Ride Armor, então... é bem mais... é bem melhor fazer sem Ride Armor mesmo, bem mais rápido, né? Na prática. E no Sting Camille, né? É só usar o Boomerang, né? Não tem muito o que fazer aí também. Ele fica só preso no mesmo ciclo. E aqui tem algumas variações, inclusive, nessa luta, né? Tem aquela variação que você começa com a Buster carregada, né? que otimizou. Só alguns framezinhos. Eu tentei, só, mas... Ah... Eu vou jogar mais safe. Oi! Eu não quero passar tanta vergonha. Na 100% tem uma outra otimização que você faz, que em vez de usar Buster carregado no começo, você usa o tiro com dash no final. Inclusive, na 100% é contadinho, né? A munição que você chega nesse chefe. E aí você finaliza com o Limão com dash. E, pra quem não sabe, né? Nesse jogo, o Limão com dash, né? O que seria o tiro normal com dash. Ele... Ele arranca o dobro de dano que o tiro normal, né? E isso funciona nos chefes no Mega Man X e no Mega Man X2. No X3, infelizmente, tiraram isso, né? Dos chefes. No X3 em diante, né? No X4 nem existe, na verdade, isso. No X7. E agora, né? Na fase do Storm Eagle, né? Aqui, praticamente, a gente segue as rotas das fraquezas, né? Depois do... Depois do Kuanger, aliás, depois do... É, depois do Kuanger, né? A gente segue a rota das fraquezas, né? Esse aqui é outro boss que pode ser super babaca, então... Sim, aí... Aqui tem um RNG bem pesado, né? Nesse chef aqui. Se puder abençoar minha RNG aí, eu agradeço muito. O Mega Man X, né? Na categoria 1% em geral, é uma... É uma categoria que depende muito de RNG, né? Talvez ele só perca pro X4, né? Com o 0, né? Parece que tem mais RNG ainda. Olá, senhorinha. Você vem sempre aqui? Olha, tá até bonzinho. Aumentei o mic por minha conta aqui, tá melhor? É, sim. É, me deram outra avisa aqui, ó, pra dar um espaço pra você falar as doações. Mas quando tiver doação é só avisar aí que eu dou um espaço aqui, né? Beleza. Quando sempre tiver. Tá chegando a rodo. O João Pedro Nascimento do 20 reais mandou que o Cedric é o cara mais fera do universo inteiro. Essa doação é pra agradecer a participação dele no evento. Bora apoiar o projeto pessoal. O Mr. Sansini mandou aqui, ó, bloco de Mega Man não tem como não doar. Boa sorte aos runners que fazem isso acontecer e, ao contrário de mim, conseguem jogar rápido. Mandou aqui que é um voto no time Salada na run de Grand Pool World 2. E a Adriane Dio mandando número quebrado para arredondar as doações. Olha só, uma pessoa com toque ajudando a gente. Valeu, Adriane. Boa. Agora chegamos no... Como é que falaram mesmo, né? O falso Silva, né? Saia sacanagem. Pegamos no mamute pequenino Para quem tá ligado naquele meme de velho pra caramba, né? Tão velho quanto eu, né. No mamute pequenino que queria voar. Nossa. Eu acho que o cara não vai cagar, não. Essa fase é bem tranquila de fazer. Acho que é uma das fases mais tranquilas de você fazer run, né? Porque ela é totalmente horizontal, com poucas subidas, né? Inclusive eu sou o melhor nessa fase pra mim. E o chefe, inclusive, ele tem pouquíssimo RNG, né? O único RNG que ele pode dar é de ficar pulando, né? Quanto menos pulo ele dá melhor, né? Mas em geral é um chefe tranquilo de fazer a boss fight também. Pelo menos aqui, porque na segunda fase dele, se ele movimentar a esteira, a gente perde um pouquinho de tempo. Sim, é. Na segunda luta tem aquele RNG da esteira lá, né? Aliás, é o RNG dele que ele, né, controlar a esteira. Aqui, né, tem uma otimização aqui dos double hits, né? Se você mandar o tornado bem de perto dele, ele vai causar dois hits de dano, né? Desde que ele não pule, né? Porque se ele pular, pode ferrar todo o esquema. Ele tentou fazer agora no finalzinho, mas a luta até que foi tranquila. Mais doações. O Surge FM mandou aqui 17 e 79, hashtag time quebradinho. Zoeiras de contador à parte, o evento está ótimo. Parabéns a todos os envolvidos e que continuemos assim e melhor, e melhorando ainda mais até o final dessa edição. Esse cara gosta de Discord. Agora chegamos no Spark Mandrill, né? Apelidado de Maguila aí, né? Pelo Speedrunners BR. Essa fase tem uma... Ela é bastante chata no comecinho dela aqui, né? Embora o Cedric não está fazendo a otimização completa aqui, né? Mas para fazer ela otimizada mesmo é bem chata mesmo. Esse comecinho aí. Em qualquer categoria, inclusive, que você fizer. Tanto na 1% quanto na 100%. Chegamos no mini-boss, né? O mini-boss aqui... Tipo o Cedric, se não me engano, ele vai usar só o Tornado. Não sei se você usa os Boomerangues também. Usa quando ele deixa. Ah sim, quando ele está no chão, né? Inclusive dá para você usar a arma do Camaleão, né? A arma do Camaleão também seria uma boa, né? Usar quando ele está no chão. É que o Boomerang, a vantagem de você usar o Boomerang, é que você consegue pegar ele no teto, né? Sim. Para usar a arma do Camaleão tem que estar no chão, né? Aí passou do Chef Tech, é de boa aqui, né? Não tem muita... Não tem muita movimentação chata aqui para fazer. Só tem que tomar cuidado, é claro, com essas tartarugas aí, né? Que elas são bem chatinhas, né? De pular por cima. E essa parte final aí, que é para o decoreba, né? É só atirar no timing correto aí. Inclusive deu um branco no finalzinho ali, eu falei pronto. Agora eu não fui no lugar errado. Mas deu bom. E outra coisa, né? Uma coisa, outra coisa importante para a speedrun de Mega MX, é importante você eliminar, né? O máximo de inimigos que você puder para não... Para não dar aquele lag, né? No jogo, né? Ainda mais o Mega MX, que é o jogo mais lagado de todos os três de Super Nintendo, né? Em questão de sprites na tela. Então, quanto mais inimigos você puder eliminar, né? Se tiver bastante inimigos na tela, quanto mais você puder eliminar, melhor. Na próxima fase, que é a fase do armadilho, isso vai ser mais importante ainda, né? Tem até no finalzinho da fase, tem aquele... Aquela manipulação dos passarinhos, né? Que você... Tipo o Cedic faz, né? Essa manipulação, se não me engano. Os passarinhos lá, para eles não espanarem. Para eles não espanarem. Só de pular, né? Tem gente que pula... Que é justamente para evitar esse lag também. A minha é só o pulinho. Eita! Nós chegamos no... Armaré de Armadilho. Também conhecido como Fuleco, né? Ele é dado para os elementos como Fuleco. A fase do carrinho. Beleza. Bem de boa essa parte aí, né? É. Isso aqui é tranquilo. Tem uns pequenos eos, mas a gente vai. E vamos chegando no final da fase, né? Daqui a pouco chega na parte dos passarinhos, né? E aqui que tem, né? A parte que dá para você otimizar, né? Se você... No momento que você... O carrinho passa daquele primeiro... O carrinho mata, né? Aquele primeiro... Aquele primeiro mineiro, né? Você dando pulos, né? No momento certo ali, você causa o despawn, né? Os passarinhos não spawnam. Tem uma outra... Um outro jeito de fazer isso que é você pular na frente do carrinho, né? E dar uns dashes e voltar para o carrinho. Só que é um pouco mais complicado fazer dessa forma. Chegamos no Fuleco. Aqui tem um pouquinho de RNG também, né? Se ele ficar... Ele pode ser babaca aqui se ele ficar rolando o tempo inteiro, né? Antes de você acertar o tiro nele. Mas depois que acertar o tiro nele é beleza, né? Porque você tira a armadura dele e aí você consegue causar dano nele mesmo se ele estiver rolando para lá e para cá. Ah, o Fiaspo está avisando aí no chat que bateu 10k de doações. GG. GG. Boa, time. Doação anônima de 400 reais escrito quinta série. Olha os ogrinhos aí. Valeu, quinta série. Vamos contribuindo. Tamo junto demais. Muito feliz, velho. Tamo junto demais. Tô me avisando que eu tô com um pequeno delay. Ah, já sei. Por um instante eu fiquei olhando a stream aqui. É por isso. Deixa eu voltar aqui pro Discord, peraí. Bom, chegamos aí na fase do óculos, né? A fase em si, ele até que é de boas, né? O problema é o chefe, né? Que pode dar um RNG bem complicadinho. Nesse primeiro submarino aí, né? Você pode usar tanto a própria fraqueza do chefe, né? Seria uma forma de matar ele rápido. Ou então a arma do camaleão ou o electric spark, né? Seriam outras alternativas. Aí nas serpentes, né? A arma do Storm Eagle, né? Mata ele. Se você fizer num time certo, ele dá pra matar com um hit, só que é bem complicado, né? Fazer com um tiro normal, né? Com um tiro carregado seria mais fácil, se fosse na 100%. É só chegar ali no meio e já mandar o tiro carregado que já mata ele lá de baixo do chão, né? O cara já nasce e morre enterrado. Não, já nasceu num lugar certo. E no Octos, né? Caso ele use o tornado, seria o ideal... O ideal seria ele não usar os tornados, né? Mas se ele usar o tornado, você pode... Que nem ele fez agora. Você troca a arma do... Do... Frame Wave, né? A arma do Mamute. E com isso você... Você consegue... Cancelar o tornado dele, né? É... Dar uma pequena otimizada. Mas porém tem um problema, né? Com essa... Com isso aí. Porque pode ser que quando ele te agarre, né? Durante o tornado, ele não te larga mais. Isso é um glitch, né? É bem rápido. Se demais acontece, pode acontecer. Com o infinito. Sim, aí não tem o que fazer. Você vai ter que morrer. Ele vai te matar, sugando de um em um. Não, na verdade tem. Você sempre chora. Porque você não vai fazer mais nada. É, se aconteceu isso aí, já é. É mais um, Nate? Tem, sim. Pode falar. O Fiaspo mandou 10 reais. Passando para dizer que o Hugo Jason manda muito. Abraço especial para todos da live. Principalmente para o Cedric Raul. Que que é isso? Aí essa narração ainda tá dando um hype aqui. Principalmente para o Cedric Raul. Agora tá bom. Bom, chegamos na Sigma 1, né? Aqui... É o mesmo esquema da primeira fase. Você vai ter que chegar no Ville com pouco HP, né? Só que aqui, ao contrário da primeira fase, você tem que chegar no máximo com 3 palitos. Aqui você pode chegar no máximo 7, né? O limite aqui é 7. Por isso que o ideal é você tomar dano no meio do caminho que o Cedric tá fazendo agora ali, né? Aí tem dois skips, né? Antes de você enfrentar o Ville. Essa é a primeira parte do skip. Que é você... Esquipa aquele diálogo no começo, né? Entre o Ville e o Zero. E temos a segunda parte do skip. Que aqui tem um perigo de dar softlock, inclusive, né? E quando você chega na luta... Assim que você passa da segunda porta e já lança a arma do armadilho, né? Na direção do Ville. Você ativa o segundo skip. E com isso você... No meio do diálogo, o Zero já avança na direção dele. A única coisa que o Zero faz no jogo também é detalhezinho que eu ouvi falar. Não faz mais nada. E aqui temos a luta contra o Ville. Que é uma luta... É... É uma luta bem de boa de fazer. Porque dá pra você esquivar bem dele. Porém, o dano de contato aqui é terrível, né? Causa metade do seu HP de... Arranca metade do seu HP, né? Se você tomar um dano. E GG. Um detalhezinho diferente dos boss é que ele não tem iframe. Então você pode chuchar tiro nele que ela vai sofrer todos. É, na verdade ele tem, né? Um pouquinho de iframe sim, né? Só que os iframes dele duram coisa de décimos de segundo, né? Ao contrário dos outros chefes, né? Que tem os iframes que duram um segundo, mais ou menos. Por falar em chuchar tiro no boss, temos... Estamos sendo chuchados de doação aqui, ó. Level 1 do incentivo do Tetris Effect batido. E o Thiago Moreira CS doou 2,39, né? Trollando, né? A galera aí dos quebradinhos. Vamos arredondar esse valor aí. Na verdade, arredondando a meta. Seja bem-vindo, Thiago Moreira. Bom, finalmente o X recebeu a Buster do zero, né? Que é o único upgrade obrigatório que você tem que receber nessa categoria, né? Além do dash, né? Se você não pegar a Buster, o upgrade da Buster na Cápsula do Mamute, você vai pegar ele de qualquer jeito aí. Até porque, né? Se fosse pra fazer a luta contra o Sigma na Buster, a única forma de causar dano nele é com a Buster carregada no máximo, né? Na última forma. Ele não toma dano pra qualquer outra coisa, a não ser a Buster carregada no máximo, né? Que é o super tiro carregado, ou a própria fraqueza, né? Que seria o home shield. Quando derrotado de boas. E agora vem a Boss Spider, né? Que é um chefe, né? Que a maioria dos jogadores, né? Casuais, né? Considera um dos piores chefes do jogo. Porém, é um chefe que dá pra você... Se você treinar bastante, né? E você saber reconhecer o padrão de trias que ela faz. Você já manja, né? O local onde ela vai descer. Eu, particularmente, eu acho o Direct mais difícil que esse chefe. Eu já acho o contrário. Um pequeno trauma de... ...fão as fissa. Ela até que tá cooperando. Cooperando muito, hein? É, até agora ela não soltou aranhas, né? O problema é quando ela solta aranhas, né? Isso que eu acho bem chato. Tá bem de boas. Esse padrão aí foi foda. Esse padrão aí... Nem eu consegui ver onde ela ia parar. É, ó. Você pediu. É, falou. É, mas agora... Agora que já tá morto, não adianta mais, né? Primeiro Sigma 1 já feito. Agora vem o Sigma 2, né? Que é a das fortalezas do Sigma, né? Seria a fase mais curta, né? Porque ela só tem dois... Dois chefes intermediários, né? Porém, um deles é o Storm Eagle, né? Que é o que pode ser babaca, né? Que você pode fazer de vista. É os dois, na verdade. Já não basta... Já não basta pegar o primeiro... É... Ter que lidar primeiro com a RNG dele, né? Na... Na primeira luta, né? Vai ter que lidar de novo com a RNG dele na segunda luta. Além do pinguim também, né? Que aqui também, ó. Tá vendo? Quanto menos slides ele der, melhor também, ó. Mesma coisa. Mesmo usando a fraqueza, ele ainda pode te prejudicar, né? Com esses slides. Não tem muito o que fazer. Você tá sendo babaca. Pois é. Nossa! Não, velho. Ele resolveu ser bonzinho no final, aí. Pois é. Nem eu acreditei, você viu? Eu pensei se eu ia dar um slide agora. É, o RNG foi bom. O RNG foi muito bom esse pinguim. Deu dois slides... Ele apenas deu dois slides, né? Foi bom. Se tiver mais doação aí, pode falar, né? É, que agora é a mesma bela de cinco. Temos uma doação do Teixeira. Mandou cinco reais e mais uma ajudinha pra esses níveis do Tetris. Obrigado, Teixeira. Tamo junto. Boa. O que ele não fez na primeira luna... Ele resolveu ser babaca, né? Aqui, de novo. Só dando dives, né? Esse Storm Eagle não tem jeito. E agora chegamos no boss da fase, né? Que é o RNG da Bangda, né? Aqui, né? O ideal, né? Pra ele dar uma ótima RNG seria... Ele não mandar nem o olho verde, né? Mandar direto o olho azul ou o vermelho. É, já chegou mandando um verde, né? Logo de cara. Você tá invocando os trens, cara. Você tá invocando os negócios. Não manda, não. Ele manda. Não dá o dive. Olha lá. Só dive. Aí, ó. Ah, não acredito. É, o RNG aqui foi bem ruim. Mas tá aí. Mas tá safe. Safe nada. Doe blitz de vida. Beleza. E na próxima fase, Sigma 3, já temos um glitch, né? Que é o skip do armadilho, né? Que... O princípio desse skip é você não fazer a câmera subir muito, né? É você manipular a câmera pra ela não... Pra ela não enquadrar direto o X. E atravessar a porta o quanto antes. Aí, GG, deu certo. E pra isso você usa a plataforma de gelo, né? Pra fazer isso. Coitado do armadilho. Ficou ali. Esperando. Será que um dia ele iria megar de novo? Deixou o fuleco pra trás. Piedade chama isso. O restante dos bosses aqui é de boas, né? Com exceção do Octopus, que é o único boss aí que pode dar bastante RNG. Os demais aqui são de boas. E claro, né? Tem que tomar cuidado também pra não chegar no directs com pouco HP, né? Porque aquele... Porque o boss ele é bem... Ele é bem ignorante, né? Um dano que você toma dele pode arrancar metade do seu HP. Ou até mais. A partir da aranha, qualquer boss que você enfrenta, 2 hits no N% já era. Exatamente. Por isso que eu disse que a categoria mais grande que tem de meganomia, por favor, corram todo mundo. Eu vou usar neste ponto. Eu compro ação, não está. Não está. Eu não sei. Eu não tenho.. E eu toquei aqui. E eu não sei. E eu não o que te toquei aqui. Mas eu estou com uma arma é só... Eu vou comprar que ele não seja chamado outrotr1. É porque ele vai dar uma arma que eu vou ser engraçada. É porque eu vou passar. É gente. Eu vou... Eu vou passar. Eu vou passar. Eu vou passar. Não peguei, você tá louco! É de novo, é de tops. Vamos ver o RNG do abençoado. Passou bem. Um tornado. Dois tornados. Dois tornados. Foi a mesma coisa da última luta. Aí chega nessa última parte aqui. Nessa última parte tem também uma pequena sutileza aqui. Outro detalhe que envolve speedrun de Mega Man X. Quando tem lag na tela, quanto menos dash você puder fazer, melhor. Dash de chão, eu digo. Porque a fumacinha do dash causa lag. Se já tem bastante sprite na tela, uma fumacinha de dash causa mais lag ainda. Então o ideal é você fazer pulos com dash, quando tem lag na tela. Você fazer apenas pulos com dash. E aí, ó. Tem um monte que rolou com a esteira. É bem de boa, a esteira não mudou, direção. Aí chegamos no Relâmpago Martins. Não sei se você conhece esse cidadão. Seria alguma referência àquele filme lá, o Carros? Exatamente. Ah, imaginei. Reconi que assistiu o filme, mas eu imaginei que seria algo desse tipo. tá bem de boa também tá indo bem com a gente tá indo bem e nem uma morte inclusive até agora né tá indo muito bem só foi eu falar né Espero que não que eu não esteja Zicando já era velho pessoal desculpa por favor Sigma desculpa mas a culpa é do Xai um fórum no seu canal agora e temos aí as lutas finais né que são três lutas né você que você faz contra o o cachorro do Sigma né o vel guarda contra o Sigma e contra a sua última forma né o Sigma Jedi e Wolf Sigma o cachorro né só usar o gelo né Apesar que temos alguma alguma tem uma otimização que os urnas fazem né é só que é muito difícil de fazer que é ficar só no cantinho ali mas o sério que tá indo mais safe aqui aí tá vendo para isso que serve o subtank que pegou né porque qualquer dano que ele tomasse a partir daqui né se ele não tivesse usado o tanque ele morreria qualquer dano que é sossegado também né Apesar consegue dele que ele faz uma luta um pouco diferente aqui né ele ele não usa a parede né só a parede esquerda ele ele troca de lado você faz esse jeito porque é mais sei porque você acha mais rápido mesmo fazer dessa forma mais sem a outra forma só um pouquinho mais de tempo assim que não consegue fazer o time certo né dos vários né mas até que não perde muito tempo não também dessa forma é bem rápido também até agora hein E aí E na última forma né o quanto antes você subir nas mãos deles melhor é e só ficar jogando né o Ronin Shield na cara dele e tomar cuidado com disparos né de raios né que a mão fazer e com a outra mão que pode te trolar também se a outra mão for na sua direção e felizmente ele não foi para lá que ele não começou soltando o raio né impedindo a sua subida dole uma dole duas e GG uh tá lá de parabéns valeu Valeu! 35, 37 é um tempinho bom. Muito bom. O seu PB é quanto mesmo, Cedric? 35 também, né? 35 e 14. Foi perto do PB, foi bom. Foi bom demais, em verdade. Teve mais doações aí? Por enquanto, não. Estamos bem. Ah, que isso? Vocês não vão doar não. Olha esse tempo! Olha esse time, que delícia! Não vai doar isso não? Agora que é hora de doar, hein? Agora que é hora de mandar as donuts aí. Pois é, velho. Não vai doar não? Agora fica aí. Tem algo a dizer, Chad? Bom, foi uma ótima run, né? Parabéns, né? Principalmente por estar numa maratona, né? Com aquele nervosismo. Eu sei disso, né? Porque eu já participei de algumas aí. E... Está de parabéns. Valeu aí. Valeu, pessoal que acompanhou. Valeu... É... Grat por ter me convidado, deixado participar aqui. Eu gostei demais. Apesar do nervosismo, tem o Medeiro que estava aqui. Ainda bem que vocês não viram. Mas tudo deu certo. Tempinho bom, inclusive. Deu pra poder mostrar que eu sei jogar isso aqui um pouquinho. E agora vocês já conhecem o ser mais crítico no universo. Valeu mesmo vocês terem ficado até aqui, velho. Muito obrigado. E eu agradeço também, Neo, Cedric, por ter me convidado, né? Para comentar a Rundale, né? Mais uma vez, muito obrigado aí. Eu tenho que agradecer o cara ter participado. O cara deu a honra de participar, pensa. Imagine que é isso. Cedric, se você estava tremendo, imagina a gente aqui que não faz, né? Vinte por cento do que você faz aí. Maravilhoso. Você é um monstro do joguinho. Meus parabéns. Valeu. Valeu, Char, vendo pelos comentários aí precisos, né? Instruindo a galera que estava aí no chat. Estou, inclusive, elogiando pra caramba. Pela precisão, né? Com todos os detalhes. Imagine, eu que agradeço. Tchau.